Fala galera, estamos aqui na Abusado Outlet com o homem mais badalado aqui da 44 com muitas novidades de oferta. O nome dele é? Federico Luciano, o Abusado da 44. Tem muitas novidades por aqui, você vai encontrar várias marcas, Abercrone, Lacoste e o que mais Fred? Calça jeans masculina, aqui é um Outlet, tem de tudo em masculino, bermuda, calça, tudo em masculino. Aqui você vai encontrar na Abusado Outlet, vem conhecer aqui na Espaço 10, galeria. Como é que é a galeria? Ele errou, ele errou, calma aí. Onde está? Espanha. Errou! O pai está homem, está homem com as melhores novidades, Abercrone, Lacoste, qual a mais novidade? Fala aí as máquinas. Aqui nós trabalhamos com calça jeans, bermuda, camiseta, bermudas impreviáveis, 100% impreviável. E outra coisa, o Bravo tem novidade, viu? Cobrimos a oferta da concorrência, pode fazer seu orçamento e descer aqui em nós. Peças a partir de quanto? Peças a partir de R$17,00 no atacado hoje, viu? A partir de R$17,00 você encontra aqui na Abusado Outlet. Tem muitas novidades, muita promoção, super indica essa loja, a loja do homem. O Bravo está homem. O pai está homem, roteando. Faça as novidades, tem muitas novidades, além das calças, bonés e muito mais, né, Frank? É isso aí, muito obrigado a vocês. E ó, vem pra cá, vou estar esperando vocês agora nesse final de ano pra ficar chique pro Natal, hein? Não, vem aqui meu cinegrafista, que ele dança, vem aqui, vamos mostrar o homem dançando. Vamos dançar, vamos soltar. É 44, é isso aí. Abusado Outlet com as melhores novidades. O Instagram da loja tá aí, super recomendo. Samuel Moreira na área, meu filho. Olha, o pai fecha as roupas aqui da loja, tá? Super recomendo. Vem pra cá pra Abusado Outlet, você também. Vem pra cá.